Estamos de volta com o nosso programa Nova Friburgo de Azê, hoje recebendo a doutora Rosângela Cassano para falar realmente desse assunto que preocupa todos nós, a violência contra a mulher. Mas antes de falar sobre isso, eu não podia deixar de citar uma mulher realmente que foi uma batalhadora que não tinha medo de cara feia, batalhava para falar da mãe da Rosângela, a Eda Cassano. Bem lembrado. Excelente representante das mulheres. Obrigada. A gente pode citar as nossas mulheres também que são batalhadoras, mas a Eda tinha essa situação de partir para a briga, principalmente defendendo a cria. E o relacionamento da doutora Rosângela com a mãe era lindo demais. A gente conviveu muito com isso na época dos carnavais e tal, que ela rodava baiana literalmente. Isso aí, bacana. Mas é um exemplo para ser seguido. Bem lembrado, bem lembrado. A gente tem que lembrar dessas pessoas e a Rosângela, na verdade, ela seguiu. A linha da mamãe, né? Também era um e carne, onde estava um, estava outro. Eu ia fazer só para mostrar como a importância da mulher na vida das pessoas. E aí, voltando ao assunto específico, a Rosângela hoje, a doutora Rosângela, está lá no cargo que ela ocupa lá na OAB Mulher. Eu sou membro, é. Nós, advogados, participamos de algumas comissões. Já participou de diversos cargos aí, na área social da prefeitura. Enfim, ela podia falar um pouco o que a mulher hoje tem de apoio aí que ela possa, numa hora de sacrifício, numa hora de preocupação e de agressão até, onde é que ela pode recorrer e como ela pode fazer isso. Bom, é importante que ela procure, de alguma forma, ajuda. Então, existem setores. A própria Deon, ela está lá para atender. No primeiro atendimento, a mulher é orientada. A doutora Daniela, que é delegada, faz um trabalho muito bom. Excelente profissional. Excelente profissional. Excelente delegada. E o próprio Ministério Público também tem uma equipe interdisciplinar para atender a mulher. Existem outras instituições em Nova Friburgo, mas é imprescindível ressaltar aqui a importância da reestruturação do Conselho Municipal da Mulher, que está parada há dois anos e que é a reunião de vários equipamentos que atendem a mulher para fazer o trabalho de elite. É ligada a qual setor? Todos os conselhos hoje são ligados à Secretaria de Assistência Social, porque hoje a Secretaria é de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Trabalho. Então, os seis conselhos de Nova Friburgo são hoje ligados à assistência social. e é necessário, se faz necessário, a reestruturação do Conselho. Por quê? Porque ele fiscaliza, ele traça diretrizes e ele fomenta o trabalho de rede, porque Eduardo não adianta fazer meramente o registro de ocorrência. Por que isso não vai acertar a vida da mulher? Ela precisa de um atendimento psicológico, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de reestruturação. Muitas das vezes, ela precisa inclusive de um abrigamento, ela precisa ser retirada daquele lar. E, como bem disse o Sérgio aqui no final do primeiro bloco, muitas mulheres são vítimas de estupro. E o estupro, as pessoas acham que é só com pessoas desconhecidas. E não. São realizados e acontece esse fato dentro do seio familiar. Mulheres são estupradas, sim, por seus maridos e companheiros quando elas dizem não um determinado ato sexual. Senhoras, eu já acolhi, já atendi uma senhora de 68 anos, cadeirante, que foi estuprada pelo filho, que era dependente químico. É. Então, esses fatos acontecem e muitas das vezes as pessoas passam desapercebidas na sociedade, porque ninguém conta isso numa esquina. É verdade. As pessoas têm até um receio, não sabem como contar, onde procurar ajuda. Então, a Secretaria sobre Drogas, é importante que se faça um trabalho também com homens agressores, porque a maioria dos homens agressores, 89%, quase, eu arrisco aí, 90%, tem algum envolvimento com a dependência química. Inclusive, eu estava falando com o vereador e agora estava na batalha lá de arranjar aquela antiga casa da Legião Valente de Assistência, para poder colocar ali uma questão. A Polícia sobre Drogas vai para ali. E aí poderia colocar também esse atendimento à mulher. É, eu vou trazer em primeira mão uma grande notícia, porque vou trazer em primeira mão que já está autorizado pelo prefeito, que é o chefe do Executivo. A Dra. Rosângela Cassano vai fazer parte da Polícia sobre Drogas, principalmente para atuar nessa área aí do marido agressor, daquele que é viciado, que precisa de um apoio, de uma assistência. E a Dra. Rosângela vai estar lá, vai entrar para somar as fileiras dessa Secretaria que tanto tem feito, Dra. E a senhora, muito trabalhadora, dedicada, uma voluntária realmente, faz um trabalho voluntário, porque ganha muito menos do que deveria, mas ama a causa. Então, é muito importante a ida dela para a Secretaria, justamente nessa linha. Quem faz esse tipo de trabalho fica sempre pensando que, pela insistência se manter fazendo isso, espera que as pessoas que podem melhorar possam um dia dar substância e poder fazer com que esse trabalho melhore. Eu não tenho dúvida que as mulheres agredidas, muitas, irão à Secretaria de Polícia sobre Drogas procurar a Dra. Apesar de não ser a parte. E ela vai atender e vai buscar os caminhos, que ela está aqui para trabalhar e para servir o povo como funcionária pública, que é exemplar. Obrigada. Obrigada. É importante ressaltar que Friburgo foi o primeiro a ter um trabalho para homens e que, infelizmente, cessou. Que foi com o saudoso Dr. Ronaldo Leite Pedrosa, que era juiz de direito, Dra. Simone Gomes, que era promotora de justiça na ocasião e, logo depois, São Gonçalo, que ainda existe esse trabalho. Porque, Eduardo, os trabalhos não podem se misturar. Existe equipamento que trabalha com mulheres dentro da Prefeitura. Mas as verbas não podem se misturar e nem os programas. Quem atende a mulher não pode atender o homem, até por uma questão ética, enfim. Mas é importante que se façamos juntos. Não é um trabalho isolado. É o princípio da continuidade do serviço público. Está lá no artigo 37 da Constituição. Não sou eu que estou dizendo. Todo serviço público tem que ser contínuo. E aí não é porque eu estou, porque o Sérgio, porque o Eduardo. Ele tem que ser contínuo. Então, é porque, como nós dissemos no bloco anterior, quem paga a conta é o cidadão que precisa do projeto do serviço. Eu acho, inclusive, que é uma... Conforme foi falado, uma política de Estado e tal. Mas eu acho que é uma coisa inaceitável, uma vez, até usar esse tipo de cargo público, de espaço público para se fazer politicagem com isso. Eu acho que é uma coisa que revolta até quando a gente vê as pessoas ali precisando do atendimento, precisando de um carinho, precisando de uma orientação, e as pessoas simplesmente colocando paletó na cadeira e não atendendo ninguém. Então, eu acho que, como a gente fala aqui no programa, a gente tem a marca aqui do programa de falar de quebrar lampiões. Quer dizer, nós precisamos quebrar o lampião nessa questão da mulher e acabar definitivamente com esse abandono. Porque, na verdade, a Rosângela é uma voluntária. Ela, vamos dizer, basicamente é uma voluntária porque ela dedica, acredita que isso possa ser resolvido, mas é muito pouco ainda. A gente vê essa violência. A violência contra a mulher é tratada como se fosse um capítulo de novela. Veja o próximo capítulo, aí não resolve, vai passando para frente. Quando, na verdade, a mídia está cansada todo dia de mostrar essa violência. E aí nós precisamos que, de alguma maneira, nessas próximas eleições, e quem já está no poder aí, vista essa camisa e acho que isso é prioridade. E não uma questão só para se colocar alguém lá. Eu fico olhando de fora, como cidadão, acho que faz muito pouco pela mulher. Ainda acho isso. Eu acho que pior do que fazer é desconstruir o que foi feito. Porque o trabalho que se tem em capacitar técnicos da área, dentro da construção de um profissional, é muito grande. É muito tempo de gasto. Então, tem a construção de vínculo. Todos os equipamentos que são envolvidos com políticas sociais, políticas públicas de uma forma geral, seja na saúde, educação, e mesmo na assistência social, a construção de vínculo. É como... Eu vou dar aqui a grosso modo um exemplo para quem está nos assistindo. É como todos os dias você sair no seu bairro, entrar na padaria e encontrar aquele padeiro atencioso, ou aquele atendente ou caixa. Exatamente. Você vai saber que você vai receber o pão fresquinho, que ele vai embalar, que ele vai te tratar com carinho, que ele vai servir o cafezinho fresquinho. É como um serviço de assistência. Quando você entra, você quer ter a ligação, a construção do vínculo. Entrar, saber que você não vai precisar contar a sua história novamente. Que você não vai ser atendido por qualquer pessoa que não esteja apta. É como se colocasse uma costureira, sem nenhum problema que eu costure muito bem, mas para fazer doces. E vice-versa. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, quando você capacita um profissional que você coloca naquele âmbito, é uma responsabilidade. O gestor público tem que ter esse olhar de ser responsável com o público dele, que é o cidadão. Porque esse vínculo, na verdade, foi quebrado. Infelizmente. Quebrado, quebrado. Um trabalho todo que vinha sendo feito, de vários anos, infelizmente foi colocado de lado. O nosso programa tem aquele viés de Futurando Nova Friburgo. Eu acho que essa ideia dessa casa, essa nova casa ali, que possa ser um divisor de água. Ali estarão um grupo de apoio. Recuperar tudo que a gente já perdeu. Exatamente. Voltar para ali ser uma coisa de, realmente, que a gente possa colocar o Friburgo como referência. Como você falou, o Friburgo iniciou o trabalho, mas poderia estar hoje em um patamar muito maior. E a gente não pode perder isso. A gente precisa alertar. Por isso que a gente traz aqui as pessoas que estão prestando esse serviço, que pode parecer uma gota no oceano, mas se ela não tivesse sendo todo dia trabalhada, a gente não teria nada. Então, tem que se prestigiar essas pessoas. E a gente pede aí o vereador, no sentido da coisa pública, que possa continuar esse trabalho que ele está tentando implantar. E a população também tem um papel importante. Inclusive, eu quero registrar aqui esse jargão popular que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não existe. Isso é mentira. Se você que está nos assistindo agora sabe de que está ao lado da sua casa está existindo uma agressão, denuncie. Denuncie. A sua denúncia será anônima. Você não vai ter nenhum tipo de envolvimento. O que eu observo, às vezes, doutora, de mulheres que sofrem maus tratos, sofrem agressões físicas, psicológicas, todo tipo de agressão que, em regra, está tudo atrelado a uma linha de produção do mal, digamos assim. Sim. Ela fica com receio de tomar essa decisão porque ela olha para os filhos. Eu conheço pessoas que passaram por essa situação e, graças a Deus, hoje conseguiram se desvencilhar disso, tomaram realmente essa decisão de se separar de cada um e cuidar da sua vida. Mas, durante anos, ficaram com essa dúvida o que eu vou fazer, eu tenho que cuidar dos meus filhos, se eu me separar eu não vou ter apoio de ninguém. E, quer dizer, a vida nossa é tão curta, né? E os filhos são usados muitas das vezes. Então, você que está nos assistindo, se você sabe de alguma mulher que está sendo agredida, denuncie, ajude, ampare, né? Porque a doutora Daniele, eu sou fã do trabalho dela, é uma profissional. Ela não tem esse negócio de dar mole para ninguém, falando um jargão para as pessoas entenderem. Ela faz o que tem que ser feito, ela faz o trabalho dela e ela vai abraçar essa causa dessa mulher que está sofrendo agressão. E aliado a ela, a própria população tem que acolher os parentes, os amigos. Não é que você vai se intrometer no relacionamento conjugal de ninguém, a questão não é essa. Agora, quando chega para esse ponto, já passou muito, né? Já passou muito. E a falta de amparo é o que faz, não sou especialista, aprendo muito com a doutora Rosângela principalmente, mas a falta dessa oportunidade é o que faz com que essa agressão continue a dia eterna. Exatamente. Estamos chegando já ao final, infelizmente o tempo, o assunto aumenta, o tempo diminui, mas nós vamos, em outros programas também, pedir à doutora Rosângela quando houvesse algo que seja importante, logicamente a mulher é importante todo dia, né? Mas algo que possa, vamos dizer assim, mostrar uma nova mexida nesse atendimento, que ela possa trazer para a gente aqui, né? E colocar o nosso final do programa para que ela possa falar, principalmente para quem não está nos assistindo, que é vítima desse tipo de coisa, né? Onde é que ela pode, vamos dizer assim, objetivamente recorrer? O que ela tem à disposição hoje? Existe um canal que é o telefone. Você não precisa... Pode usar no orelhão, telefone público, não é identificado, enfim. Você pode buscar e tirar todas as suas dúvidas. É o canal 180. Você liga para o número 180 e você vai receber todas as informações aonde buscar atendimento próximo de você, quais são os próximos passos, como agir numa questão de segurança. Mas eu deixo aqui o meu recado, principalmente para a família. É... Não ache que... Lógico que todo mundo discute, todos os casais, todo mundo tem um trave. Isso é comum da vida. É. Mas quando isso se torna reiterado, quando de alguma forma isso macula a sua alma, não é nem o físico, é quando isso macula a alma e você está prestes a adoecer psíquica e moralmente, procure ajuda. E saiba que você não está sozinha. Então, 180 é o canal. Existe uma DEAN em Nova Friburgo. Também ali na Avenida Costa e Silva, que você também pode procurar. E existe a comissão da OAB. E existem vários outros equipamentos que possam atender. E para você saber, 180. Quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar aqui um abraço para todo mundo, parabenizá-los pelo programa e me colocar sempre ao inteiro dispor para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada pela oportunidade. Sérgio Laval, mais um serviço de unidade público no nosso programa, colocando que é futurando Nova Friburgo, é futurando a mulher, né? Exatamente. Futurando a mulher com uma grande esperança para o nosso futuro. Isso aí. Ela já está ocupando quase 50% do espaço. Exatamente. A gente espera que ela possa ocupar cada vez mais, né? Mais com garantia, né? Com garantia. Inclusive, eu estou trabalhando num projeto para a próxima eleição municipal terem mais mulheres na Câmara de Vereadores. Infelizmente, só temos duas dos 21. Vamos botar 10%. Não é nem 10, né? E tomara que numa próxima eleição, que vai acontecer aqui há dois anos, várias mulheres se posicionam, se colocam o nome à disposição para poder estar na Câmara lutando por essa causa. Agradecer, doutora Rosângela, dizer que sou seu fã, te falo isso sempre, né? Obrigada. Pelo seu trabalho que você faz. Foi muito bom, aprendi bastante aqui sobre a violência contra as mulheres, essa violência familiar que a senhora falou. E, Vogt, é isso aí. Mais uma vez, foi um grande programa, um programa que traz instrução para as pessoas, que leva a lume a um problema que às vezes as pessoas querem botar debaixo do trapete. Não é verdade. Bom, já agradeço a Rosângela, já agradeço a Sérgio Lobach e convidamos você para o próximo Futurão do Nova Friburgo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. A CIDADE NO BRASIL Capítulo 6 Para comentários Para suas mudanças Ouro